Ó, vamos agora pra Paranaíba, vamos chamar o Jean Martins, porque o Jean Martins tem informações pra trazer pra gente direto da cidade de Paranaíba. Vamos lá, põe o Jean Martins na tela. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Seu de Prato. Olha isso mesmo, Rodrigo. O primeiro acidente aconteceu por volta das 16h15 no quilômetro 65 da BR-158, ou seja, aí já no final, quase no final da tarde de ontem. Mobilizaram ali equipes do bombeiro e também da PRF, Polícia Rodoviária Federal. E de acordo com os bombeiros, uma equipe teria realizado vistoria técnica em Cacilândia e retornava a Paranaíba, momento em que se deparou com o acidente. Um policial militar já havia chegado ao local e retirado a vítima do interior do veículo. De acordo ainda com as informações, o condutor trata-se de um homem de 64 anos e ele viajava de Goiânia, seguia sentido a Paranaíba, trafegando pela BR-158, quando no quilômetro 65 perdeu o controle do veículo, um Chevrolet Astra de cor prata com placas da cidade de Cosmorama, vindo a sair da pista e capotar. Acrescenta ainda os bombeiros que a vítima chegou a perder a consciência e retornou em seguida, permanecendo desorientada. Após avaliação, foi imobilizado aí com sinais de trauma e suspeita de fratura no membro superior direito, sendo transportado até a Santa Casa aqui de Paranaíba para receber os cuidados médicos. Não havia outro veículo envolvido e a PRF, como eu disse, compareceu ao local e foram tomados todas as medidas cabíveis. Já o segundo acidente também foi um capotamento que aconteceu por volta das 19h50, no quilômetro 51 da mesma rodovia, BR-158. O motorista, um homem de 51 anos, conduziu um veículo Fiat Strada do município aqui de Paranaíba, no sentido Paranaíba-Cacilândia, quando no quilômetro 51 perdeu o controle de direção, saindo da pista vindo a capotar. De acordo com a PRF, que atendeu a ocorrência, a vítima sofreu aí ferimentos leves. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde.